Esse aí, a gente está aqui querendo trabalhar, é meu sogro. Gente boa, tá? A sogra, a sogra eu vou te falar não. Meu Deus do céu, só Jesus. É o cão chupando o manga. Mas ele parece só uma chaminé. Uma que só o cara. Parece uns carros que vêm aqui. Humano. Mas no vídeo de hoje, eu quero te mostrar uma atualização. Está vendo? Está vendo aí? A gente está querendo gravar. Aponta a câmera para ele ali. Aponta. A gente está querendo gravar e está ele aqui perturbando. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar uma atualização que a Fiat fez nos câmbios. Argo, Cronos e alguns Sienas. Onde a luva de terceira e quarta, ela tem posicionamento de montagem. A sogra chamou lá agora. Aqui é assim. O pau canta. A gente teve que montar um estúdio lá em cima para a gente conseguir gravar nossos vídeos. Vão lá para o câmbio que eu vou te mostrar lá. Vida de mecânico não é fácil não. Eu já fiz muito aí. Motor de marea. Essa aqui não é minha área. Eu odeio esse negócio de vintiliano. Não sei fazer isso. Ei, 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 ei. Não na cabeça, não circula, tá? Chifre. Fica sempre para cima. Para a gente fazer a desmontagem dessa caixa, a gente não tem mais aqueles parafusos retém da haste de seleção e engate. A gente tem, ó, esse parafuso 8 milímetros que pega aqui, ó, na carcaça da caixa. Eu vou estar removendo ele, tá? Depois de ter removido todos os parafusos. Porque o trambulador mudou, ó. O trambulador é diferente. Esse parafuso vai fazer a trava do trambulador. Se eu não tirar esse parafuso, eu não vou conseguir fazer a desmontagem do câmbio. Eu comprei esse microfone aqui, ó, só para resolver o problema de sogro, sogra, gritando. Tá ele ali, ó, chamando. Mostra lá, mostra lá. E resolveu o problema desse passarinho aqui que fica perturbando no nosso vídeo. E os vizinhos aqui ficam gritando o tempo todinho. Os vizinhos eu consegui resolver. Agora o sogro, o passarinho, eu não consegui ainda não. Agora eu vou desmontar aqui e mostrar para vocês o posicionamento do cubo. Outra atualização que teve, o que que acontece? Por ele não ter mais esses retentes, isso aqui tem posicionamento, ó. Esse chanfro eu vou estar montando para a parte da frente e esse aqui para a lateral. Isso aí é fácil vocês identificar. Eu tenho aqui, ó, quando eu botar o parafuso, não tem a rosca no início, tem o guia, ó. Então, isso aqui vai, a parte que não tem rosca de início vai ser sempre voltada para o lado do parafuso, ó. E se você não viu ainda a montagem do câmbio C513 da Fiat que nós temos, o carro está aqui. O procedimento de montagem e desmontagem é o mesmo. Só vai mudar alguns fatores de atualização que a Fiat fez para esse câmbio. Aqui, ó, a gente também não tem mais aquele macarrãozinho e não tem mais os retentes que ficam na lateral. Isso aí não existe mais nesse câmbio, tá? Eu vou remover os garfos aqui e vou desmontar o conjunto aqui para mostrar para vocês fora. Esse câmbio aqui nós desmontamos, tá? Ele não tem atualização do cubo de terceira e quarta da referência, tá? Quando não tem a referência, segue o mesmo procedimento anterior. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, se caso vocês desmontarem um câmbio desse e ele tiver já com as referências de montagem, é a referência da foto que eu vou deixar aqui fazendo o sincronismo do cubo de terceira e quarta e o da luva de terceira e quarta. Nos modelos antigos, quando a gente for fazer a montagem do cubo, esse aqui eu estou utilizando um de quinta marcha, tá? Esses três rasgos que tem aqui, ó, eles vão ser alinhados com o rasgo aqui do cubo, ó. Aí vai ficar nessa referência. Quando a gente tiver a referência de montagem com atualização, ele não vai ser montado dessa forma. Ele vai sair uma casa aqui, ó, e ele vai ficar mais ou menos nessa posição, ó. E se você não seguir esse procedimento, quando há atualização, a terceira marcha vai ficar arranhando e com dificuldade de engatar. Isso foi um procedimento que um amigo me passou, tá? E é certo esse procedimento. Só que eu não tenho certeza ainda se na primeira e na segunda marcha tem essa atualização. Mas na desmontagem você vai seguir a referência que eu vou te mostrar aqui da foto. Se tiver na primeira e na segunda, você vai aplicar dessa forma. Bom dia, meus amigos. Olha só, a gente estava com o câmbio de um argo aqui, arranhando a terceira e a quarta marcha, né? Então, o que que acontece? A gente botou uma luva nova e também continuou arranhando. Eu abri um informativo de dia para descobrir o que que houve, né? Que a gente estava achando que era a cava que era muito funda. Eles mandaram o seguinte. Que tem que seguir, tem linha de montagem. Tá vendo o ponto aqui, ó? E tem o risco aqui. Ele dá bem certinho na metade da cava, tá vendo? Dá bem na pontinha da cava, todas as hastes. Olha ali, ó. Olha lá, ó. Bem na pontinha e bem na pontinha. Se colocar no meio, aí realmente não funciona, tá? Então, só observar essa linha de montagem aqui, ó. O pontinho e o rasguinho aqui. E o cortezinho aqui. Pode ver, ele fica bem na pontinha, ó. Não fica lá no meio. A gente montou com ele no meio, como a gente sempre monta, né? Então, onde deu o problema é que não estava desengatando, na verdade, a marcha. Então, Santinho, a dica de hoje foi essa. Espero ter te ajudado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.